Agora vamos ver o fim, onde as coisas importantes devem acontecer. Meu pai não quer mais que eu jogue pelo capivara. Eu não vou jogar mais, eu vou sair do time. Tu não tá falando sério. Tô falando sério. E depois de 24 anos de longa espera, Guarás, Júlia e Capivaras finalmente se reencontram em uma cancha de bocha. Eu não vou jogar bocha, ninguém nessa cidade vai jogar bocha. Nunca mais! No mês que vem nós vamos fazer um torneio de bocha lá no céu, quem sabe todo mundo. Não, eu já tenho compromisso. Histórias do Sul, série Bocheiros, nesta sexta, 10 da noite.